Todo par Todo par Quer ser par De novo Todo par Quer a vida em comum Sem deixar De ser duas vezes um Todo par Quer de tudo Muito a par Quer estar Todo par Não quer ser Não O que é par Todo par Quer ser pares Par que Briga e que faz As pazes Par que para Novos ares Par que parte E bate a porta Mais tarde Todo par Quer ser Achei 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 Achei